A GNR deteve um homem por suspeitas de roubo de um carro alugado. O homem vai ser presente a juiz no Tribunal de Aveiro. Um homem de 36 anos foi detido pela GNR por ter roubado um carro que tinha alugado para fazer um test drive e que deveria durar dois dias, mas durou uma semana. O indivíduo alugou a viatura avaliada em 70 mil euros em Aveiro no passado dia 2 de maio. Dois dias depois, a concessionária contactou o homem que se mostrou relutante em devolver o veículo e então a empresa contactou a Guarda Nacional Republicana. O Núcleo de Investigação Criminal conseguiu localizar o veículo em Gaia uma semana depois. As autoridades detiveram o suspeito em flagrante delito. Em comunicado, a GNR diz que o indivíduo tem já antecedentes criminais por crimes de burla e roubos e foi agora constituído arguído. Vai ser ouvido muito em breve no Tribunal de Aveiro para que lhe sejam aplicadas eventuais medidas de coação.